Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melo, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, meus amigos, mais cedo nós já publicamos aí um vídeo mostrando todos os trajes, na verdade toda a paleta de cores do traje padrão do Homelander, assim como todas as suas gears e chegou o momento de conferirmos todos os brutales do personagem também que nós desbloqueamos ao evoluir o seu nível de maestria até o máximo. Sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, se você tá ligado no esquema, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o Melo.net e confiram aí, como eu acabei de citar, o nosso vídeo que publicamos mais cedo mostrando todos os trajes e gears do Homelander que estão disponíveis ao evoluir o nível de maestria dos personagens, tá bom? Então, acessa lá, dê essa forcinha pra gente porque ajuda demais o nosso trabalho. Então, vamos lá meus amigos, já estou aqui com tudo devidamente preparado no sentido de ter um segundo controle, né, poder selecionar aqui. Vamos lá, estamos aqui com o Homelander com essa roupa vermelha e essa gear diferente, vou selecionar o personagem aqui, ativar, pegar a nossa cobaia. Reptile, que sempre sofre, tadinho, mas fazer o que, né? Selecionando aqui a fase, olha o diálogo. Cara, essa tradução, hein? Essa dublagem, na verdade, que é o mesmo dublador que faz o Homelander na série, é muito bom, cara, é muito bom. Então, a gente vai fazer como sempre fazemos aqui, viu, pessoal? Eu vou mostrar cada um dos Brutalities pra vocês e como vocês devem executá-los, né? As condições pra poder ativá-los aí no caso, então eu já vou fazer um pequeno corte aqui pra gente poder conferir o primeiro. Beleza, meus amigos, estamos aqui pra poder conferir o primeiro Brutality, deixa eu até trocar a minha tela aqui, que é o do Gancho, né? Que a gente tá acostumado, ele é padrão pra todos os personagens, mas ele faz parte, né? Então vamos ver. Pum! Tome, garoto! Foi merecido, ele falou. É isso aí, temos aqui o primeiro Brutality do Homelander, que é o do Gancho, vou fazer mais um corte pra gente poder já conferir o próximo, que agora estão específicos do Homelander, vamos lá. Bora lá conferir o primeiro Brutality agora específico do nosso querido Homelander, que é o seguinte, pessoal, ó. A gente tem que fazer o Trás-X, que é o tapão nos ouvidos que ele faz, e quando a gente efetuar esse golpe, a gente precisa segurar o quadrado durante a execução dele, tá? Então, como a gente até tinha comentado no vídeo de Brutality aqui, na verdade, comentando sobre o Homelander, né? E eu tinha falado que esse golpe seria um Brutality, e realmente, ó, ele tá aqui. Bora conferir essa execução. Pum! Cara, mesma coisa da série. O cara se sentindo. Ah, não, você tá bem, olha só, mano. Que cara psicótico, meu amigo. E é isso, gente. Esse é o primeiro Brutality do Homelander, vamos lá pro próximo. Bora lá ver aqui o seguinte, meus amigos. Ah, beleza, ó. Depois desse daqui é o... Que ele faz o parryzinho dele aqui, a gente tem que fazer esse parry, que é o meia-lua pra trás, e um. E tem que fazer ele amplificado, no caso, apertando o R2. E tem que segurar pra frente durante o golpe. Ou seja, a gente tem que fazer esse parry aqui. E o boneco, ele tem que atacar logo em seguida, né? Pra poder segurar a mão do cara ali e ele efetuar esse Brutality. Então, vamos ver. Porque a execução dele aqui vai ser um pouquinho mais complicada. Porque eu vou ter que apertar um botão aqui no segundo controle também. Sim, bora. É, acabei não apertando pra frente no momento certo aqui. Vamos fazer um corte. Bora lá tentar mais uma vez, meus amigos, que esse daqui realmente é um pouquinho mais complicado de fazer. Beleza. Aí, ó. Foi. Rapaz. Que nem na série também. Isso acho que é no primeiro ou segundo episódio, alguma coisa assim. Que eles vão... Que eles invadem um prédio, na verdade. Eles não invadem não, né? Tem alguém invadindo um prédio. Um cara lá. Eu não sei se tá com reféns, eu não lembro muito bem. Aí entra ele, a Rainha Maeve e ele faz exatamente isso daí com o maluco, cara. Então, mais uma referência da série pra gente. Vamos lá, então, pro próximo Brutality, meus amigos. Bora conferir aqui o seguinte, meus amigos. Depois desse shh dele aqui, ó. Temos esse. Esprema a verdade. Que tem que fazer um combozinho. Finalizar com aquele agarrão, né? Que ele tem na string dele. E segurar pra baixo. Então, é traz 2-2 e aí segura um 3 pra ele poder efetuar esse Brutality segurando pra baixo o tempo inteiro. Vamos ver. Ah, rapaz. Ai, dá aquela furadinha nos olhos com os dedos, meu amigo. Você escolheu um jeito bobo de morrer. É. O cara não debocha não, bobo. Deixa. Nem um pouquinho. Mais um Brutality aí do nosso querido Homelander. Vamos lá pro próximo, minha gente. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Laser em todos. Aqui tem que fazer o traz, triângulo. Triângulo não, desculpa. O traz quadrado, bolinha e triângulo no final. Segurando o pra frente depois desse golpe aqui, cara. É uma stringzinha que ele tem. Então, é traz 1-4-2 e segurar pra frente durante o golpe. Vamos lá. Vamos dar uma conferida nesse negócio aqui. Trá, trá, trá. Beleza. Vamos ver. Ah, tá. Nossa senhora. Partiu o maluco todo. Ele dá um empurrãozinho no cara. Brutality. Show de bola. Mais uma fatiada de lasers aqui que ele adora fazer na série também. Então, bora lá pro próximo e último Brutality do Homelander. Beleza, meus amigos. Pra poder fechar, vamos ver aqui o último Brutality do personagem. E depois a gente confere também os Fatalities dele. Porque a gente tinha visto nos trailers, né, galera? Eles mostrando somente uma parte. Ele não chega a finalizar. Principalmente aquele do avião, né? Que é muito legal, inclusive, a finalização dele. E a gente confere daqui a pouquinho. Mas, quanto aos Brutalities, nós temos esse último aqui. Chamado Exame Ótico. Que deve ser feito aéreo. Ou seja, o personagem tem que estar voando ali. O boneco, eu coloquei ele até pulando aqui. Pra poder facilitar também. A gente tem que fazer o Trás-Frente Triângulo. Que é aquele dashzinho dele. E depois apertar Triângulo mais uma vez. Pra ele poder agarrar o personagem. E a gente vai segurar X durante esse processo aí. Pra ele poder ativar o Brutality. Vamos lá. Ó, o boneco já tá pulando aqui igual louco. Vamos ver aqui. Aí, ó. Pronto. Ah, o Lazyzinho no olho. Rapaz. Deu aquela chamuscada ali, ó. Rapidinho. De boa. Foi muito doido que a máscara do Reptile, ele deu uma sumida ali, cara. Quando ele agarrou o boneco lá em cima, no ar, né. Então, são todos esses aqui, pessoal. Os Brutalities do Homelander. Que a gente pode desbloquear o personagem e evoluir no seu nível de maestria. Vamos lá conferir rapidinho as fatalidades aqui do boneco. Pra gente poder ter uma ideia do final delas aqui. Eu tenho certeza que muita gente já deve ter visto na net. Mas só pra não deixar passar batido aqui também. Vamos lá. Escolheu o nosso querido Reptile. A cobaia de sempre. Pode ser aqui na mansão do Cage mesmo. Vamos que vamos. Inclusive, vou até aproveitar e já mostrar os comandos dos fatalities pra vocês. Caso vocês não tenham desbloqueado o segundo ainda, né. Aqui, ó. As finalizações são essas, ó. O primeiro, obviamente, você já tem análise de comandos. Que é o trás. Trás, ó. Que é o baixo, frente, baixo e X. E o segundo fatality, pessoal. Numa distância média. É o trás, frente, trás e triângulo. Beleza? Então, vamos conferir aqui esse segundo fatality do personagem. Vamos que vamos. Ó, o laserzinho. Dá aquela fatiadinha nas pernas. Normal. E aí, o laserzinho no olho fazendo aquela referência à série de TV também, mano. Nossa senhora. Depois dá aquela... Mais uma fatiadinha pra poder, né. Não muito satisfeito com o Homelander. Bacana. Agora vamos ver o do avião, cara. Que tem uma continuidade ali. Tem uma partezinha no final que a gente não vê nos trailers que eles mostraram pra nós. No teaser, principalmente, né. Ó, vamos lá. Baixo, frente, baixo e X. Aviãozinho chegando. Deu aquela trombadinha ali de buenas. Ó. Ó. A gente tem agora essa continuidade ali, ó. Mostrando a galera dentro do avião. E ele falando, ó. Tchauzinho. Ficou muito, muito da hora esse fatality aqui, cara. Me arrisco dizer que é um dos melhores fatalities que eles fizeram pra esse Mortal Kombat 1, viu. Esse do Homelander aqui. Então, basicamente, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho trazendo todos os brutalities aí do Homelander. Como fazer cada um deles. E também esses dois fatalities aqui do personagem. Deixa aqui embaixo agora nos comentários se vocês curtiram os brutalities e fatalities dele. E como é que tá sendo a sua experiência com o boneco aí. Que eu tô ciente que é bem complicado de masterizar. Deixa aqui embaixo suas opiniões. Eu vou adorar ver de cada um. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão maroto. Se inscrever no canal. E ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.